Música A TV Bom Dia Santa Catarina, aqui na Expo Kumon. Expo Kumon é uma forma de homenagear os alunos. Que homenagem é essa que é feita para os alunos do Kumon? Todos os alunos que se matriculam em nossas unidades, o nosso sonho é que eles desenvolvam o seu potencial ao máximo. A nossa Expo nada mais é que uma homenagem ao esforço dele e às metas atingidas. Nós traçamos metas para os alunos alcançar voos cada vez maiores, ganhando medalha de bronze, prata, ouro, atingindo conteúdos elevados além da série escolar deles, como disciplina e outras atividades. Então os alunos que com mérito, esforço e disciplina atingiram essas metas, hoje eles vêm aqui receber uma homenagem. Expo Kumon e Curitibanos também participando e vêm aqui homenagear seus alunos. Estamos muito felizes por estarmos aqui pela quarta vez, juntamente com a unidade de Joaçaba, para homenagearmos os nossos alunos, Curitibanos a cada ano com mais alunos homenageados, desenvolvendo o seu potencial ao máximo possível, conseguindo superar os seus limites, se preparando melhor para a vida. Estamos muito felizes e esperamos ano que vem participarmos novamente com a professora Carla, daqui de Joaçaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti